Nessa época, Elias e Enoch serão enviados como testemunhas de Deus contra o anticristo. Eles pregarão e farão grandes prodígios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo contra as imposturas e os falsos milagres do anticristo. Pregarão às nações e aos judeus o fim do mundo, o juízo final, a penitência, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e que ele virá para julgar os vivos e os mortos. O que foi feito nos dias do faraó e de Acabe em matéria de milagres e castigos se renovará. O anticristo, por permissão de Deus, tentará imitá-los. Haverá uma guerra de milagres e uma guerra de tormentos. E passada a época de sua pregação, o anticristo os matará. Seus corpos ficarão expostos em praças públicas de Jerusalém, que nessa época será uma cidade grande, rica e poderosa, para onde afluirá um homem de todos os povos. Pois o anticristo anunciará a morte dos dois santos profetas, para que todos possam crer que ele está acima de toda virtude e poder. Junto aos corpos de Elias e Enoque ficarão corpos de muitos outros mártires, especialmente padres e doutores. Como o descrito na interpretação e visão mística acima de autoria do padre Bartolomeu Holzhausen, no século XVII, um dos sinais simultâneos à época do anticristo será a luta das duas grandes testemunhas contra o anticristo. É disso que vamos tratar em nossa segunda aula do curso EAD da Monfora. Segundo São Roberto, o Espírito Santo nos dá seis sinais seguros da vinda do anticristo. Dois que antecedem o anticristo. Dois que são simultâneos ao anticristo. E dois consecutivos ao anticristo. Vamos destrinchar estes sinais segundo a doutrina firme e sólida de São Roberto Berlarminho. Amém. Amém.